Na segunda-feira, dia 27, serão retomadas as atividades práticas presenciais em laboratórios especializados e as aulas de campo da UFLA. Quer saber mais sobre essa e outras notícias? Então rebobina aí! Professores da UFLA estruturaram um modelo de reserva florestal legal que serve de referência para produtores. A área também pode ser utilizada para projetos de extensão em sustentabilidade socioambiental. A reserva está situada em Jaci e conta com mais de 8 mil árvores de até 20 metros de altura. A UFLA lançou um quadro de divulgação científica voltado para o público infantil. O Prozenha Consciência responde, em vídeos descontraídos, curiosidades científicas de crianças de todas as idades com a ajuda de pesquisadores da UFLA. A pandemia impulsionou o mercado de floricultura. Uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da UFLA identificou que 93% das propriedades de Dona Eusébia, principal cidade produtora de Minas Gerais, registraram aumento da demanda no período. A venda online foi uma forma de comercialização bem-sucedida. A UFLA recebeu, no dia 24, a visita do cônsul-geral da Espanha para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Dom Luís Prados Covarubias, o cônsul, fez uma doação à Universidade da Coleção de Livros de Botânica Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Na segunda-feira, dia 27, as atividades práticas presenciais em laboratórios especializados e as aulas de campo serão retomadas na UFLA. A decisão foi tomada pelo CEP, com base no cenário epidemiológico de Lavras, Minas Gerais e do Brasil. As atividades serão baseadas em protocolos e planos de contingência. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o site ufla.br E nos siga também nas redes sociais. Até mais!